Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0157, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0157 indica que o circuito do sensor de oxigênio AO2, do sensor 2 do banco 2 está apresentando baixa tensão. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao sensor de oxigênio posicionado após o conversor catalítico, monitorando o conteúdo de oxigênio nos gases de escape auxiliando no controle de emissões. Sintomas de código P0157 1. Baixa eficiência de combustível 2. Problemas de desempenho do motor 3. Iluminação da luz indicadora de mau funcionamento, a mil Causas do código P0157 1. Sensor de oxigênio AO2, com defeito 2. Baixa tensão ou problemas de fiação no circuito do sensor 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P057 1. Substitua o sensor de oxigênio AO2, se estiver com defeito 2. Verifique e repare qualquer problema de baixa tensão ou fiação no circuito do sensor 3. Se houver suspeita de problemas no SM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!